Música Olá, esse é o Jornal da UFSM. E Nossa Santa Maria comemora amanhã 156 anos. E nós fizemos uma homenagem para a cidade. Bom, se a educação física de esporto completou 44 anos a semana e nós acompanhamos a solenidade que marcou esta importante data. E vamos falar também de festas deste final de semana. E o que é loucura afinal, né? Uma marcha deve discutir isso no domingo. E tem ainda oportunidade da universidade. É agora no Jornal da UFSM. Música A banda Geringon Santa Maria vai lançar o segundo EP. O evento será na Praça do Malé no domingo, dia 18, a partir das 3 horas da tarde. Na ocasião do lançamento do primeiro EP da banda, o público foi de mais de 400 pessoas no Largo da Galha. E a trupe não vai sozinha. Com o intuito de espalhar cultura nos espaços públicos da cidade, a tarde e domingo vai ser completa. Além do show da banda, terá também a exposição do Ateliê Casa 9, a apresentação de teatro com os grupos de teatro Porquê Não e Tui, artes visuais com o desenhista Polen Moreira e show com a Guantánamo Groove. Bela dica para descontrair neste final de semana, hein? É a semana de aniversário da nossa Santa Maria. E também no domingo, né? Acontece a marcha antimanicomial. É um grupo de pessoas ligadas à área da saúde mental que resolveu se unir pela causa da reforma psiquiátrica. Eu estou aqui com o Thiago e a Rafaela, que fazem parte da comissão que está organizando a marcha antimanicomial, que será neste domingo. Thiago, de onde surgiu a iniciativa dessa marcha e qual é o tema dela? Bom, a iniciativa da marcha da luta antimanicomial de Santa Maria já vem do segundo ano para agruparmos um coletivo que lute e viabilize o acesso às pessoas com transtornos mentais e usuários de álcool do serviço de saúde mental do município. E ela é composta por profissionais da rede, por usuários do serviço, por coletivos como o SolSus, o pessoal do DCE, da UFSM, o pessoal da FISMA, o pessoal da Unifra, estudantes e acadêmicos que estão envolvidos com os estágios e serviços de saúde mental do município. Rafaela, por que o dia 18 de maio e o que está programado para este dia? No dia 18 de maio, em 1977, começou, a partir de um encontro dos usuários e dos agentes de saúde mental a nível nacional, começou então essa dada do estopim para a Preunista Reforma Psiquiátrica aqui no Brasil. Então até hoje a gente comemora essa data como marco da desinstitucionalização do serviço de saúde mental. E aí no nosso evento, que tem o nome Bem-vindo ao Meu Delírio, parte da minha loucura também é loucura tua, a gente quer mostrar que a loucura é algo socialmente construído, né? Por isso parte da minha loucura também é loucura tua, a gente quer ir para a rua e desconstruir essa questão de que a loucura só está dentro de um hospital psiquiátrico ou só está dentro de um manicômio. Na verdade não, a loucura está na sociedade, as pessoas são definidas loucas na sociedade, né? Então é isso que a gente quer mostrar com essa marcha e desconstruir. Então a partir das 14 horas, no domingo agora, na Praça Saldanha Marinho, a gente vai estar com várias tendas, com programações, e a gente convida todo mundo para vir colocar a sua cara, colocar o seu rosto, seus desejos, seus delírios, suas vontades e construir esse dia e lutar contra a manicomiaização do mundo, a manicomiaização das pessoas. Então fica aí o convite, pessoal. Domingo, às 14 horas, na Praça Saldanha Marinho. De volta ao estúdio com Jair Alain. Esse final de semana tem programação especial em comemoração do aniversário de Santa Maria. No sábado acontece a Feira de Múltiplas Artes. O evento reúne instantes com artesanato, produtos coloniais, roupas e acessórios, lanches, artigos de decoração e brechó. O encontro ocorre das 2 às 6 da tarde, na Rua Professor Teixeira, paralela à Avenida Presidente Vargas, no trecho entre as ruas Escônia de Pelotas e a Barão do Triunfo. É ali, em frente à Igreja de Fátima. E já no domingo terá passeio ciclístico, com o uso da nova ciclovia da cidade, que será inaugurada nesse sábado. O passeio começa às 9 horas da manhã e a saída é do supermercado Beltrame, da Avenida Euclides da Cunha. Bom, as atividades valorizam o espaço público da cidade e visam integrar a comunidade. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em breve com mais notícias. Estamos de volta com o Jornal da UFSM. Na última quarta-feira, o Cefed, que é o Centro de Educação Física e Desporto, completou 44 anos de história. A nossa equipe acompanhou a sua unidade que marcou a inauguração de um memorial em alusão à data. O Cefed foi inaugurado em 1970. Os primeiros pilares construídos já mostravam um prédio com características peculiares. As arquibancadas, que lembram os grandes estádios de futebol, hoje são ocupadas por alunos e professores que praticam suas aulas. Com três cursos de graduação e seis de pós-graduação, o Cefed completa 44 anos de existência com um número de 100 projetos de pesquisa e extensão registrados. Um dado expressivo que mostra a qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelos 700 alunos que fazem parte do centro. Para registrar todo esse empenho, surge o Memorial da Educação Física e dos Esportes. A inauguração contou com a presença do reitor, vice-reitor, professores, alunos e servidores da UFSM. Muitos alunos que chegam hoje, que chegam ano passado, que chegarão ano que vem, talvez se não estivéssemos aqui nesse memorial, não teriam essa dimensão, a amplitude do impacto do Cefed, do nosso Centro de Educação Física, na Educação Física Brasileira e em todo o país. Então, hoje o que a gente está fazendo aqui é inaugurar esse espaço singelo, esse espaço simples, mas para dar esse start. Vicente foi o responsável pela recuperação de todo o material exposto, um trabalho que rendeu muita pesquisa. O meu trabalho, resumidamente, foi entrar em contato com os docentes aqui da casa, tanto os que estão trabalhando ainda, assim como com alguns aposentados, buscando num primeiro momento materiais, troféus, fotos ou algum casaco, enfim, fazer os banners e também procurar esses professores para ouvir a história. Dois projetos do Cefed também têm motivo para comemorar. O Núcleo Integrado de Estudos e Apoio à Terceira Idade completa 30 anos de atuação. São 76 grupos de atividades físicas que atendem mais de 3 mil adultos e idosos por semestre. Nós temos espalhado pelo Brasil vários alunos que passaram pelo Núcleo e que procuraram ser semente, o que a gente procurou que existisse assim. Dentro da sociedade de Santa Maria, o Núcleo está ativo e trabalhando nesses 30 anos, onde tivemos um momento que aqui no Cefed, em todos os projetos, nós sempre tivemos uma média de 3 mil a 5 mil idosos participando em tudo que é projeto. Isso, junto com outras entidades que nunca se descartou, Prefeitura Municipal, SESC, SESC, SENAT, o próprio antigo INPS, se fez sempre um trabalho muito junto e muito multiprofissional. O Núcleo de Apoio e Estudos à Educação Física Adaptada chega aos seus 20 anos também consolidado. A perspectiva agora do Núcleo, para os próximos anos, é intensificar sim a questão do esporte, criar novas opções de prática, seja criando novos esportes ou oferecendo novos esportes e principalmente dando opção de prática, de atividade física, de exercício físico orientado. As visitações ao Memorial ainda não foram organizadas. O SEFD conta com a ajuda dos egressos para contribuir com a construção do registro dessa história. Nosso parabéns, Alcefede, pelos belos 44 anos de histórias. E voltamos logo com o Jornal da UFSM. Olá, o Jornal da UFSM está de volta. Bom, a UFSM é um celeiro de oportunidades. E hoje, quem nos traz boas novas é o repórter Felipe Laude. Bom dia, Felipe Laude. A Pró-Reitoria de Extensão informa que está aberto até a próxima terça-feira, dia 20, o prazo para os docentes enviarem propostas de participação no Projeto Rondon. As operações acontecem em janeiro e fevereiro de 2015. Os professores interessados devem enviar sua proposta para o e-mail extensão arroba ufsm.br. Mais informações pelo 3220-8366. E outra oportunidade é o edital de inscrições para vagas de cursos de graduação à distância. O edital está aberto desde o dia 13 e são oferecidas vagas para esses cursos de graduação à distância para esse segundo semestre letivo. E algumas vagas disponíveis são para o curso de pedagogia e licenciatura plena e também para o curso de formação de professores para educação profissional. As inscrições se encerram no dia 19 de maio, na segunda-feira. O edital está no site da UFSM no link em editais que aparece na sua tela. Felipe Laude para o Jornal da UFSM. E amanhã, aniversário de Santa Maria. Olá, Santa Maria! Terra de muitos cantares, terra do já teve, como a melhor boema do interior do Estado nos anos 30. Tempo, inclusive, exaltado por um dos teus grandes poetas, que é o Machadinho, Antônio Carlos Machado, né? Imortalizado na música de um dos teus músicos símbolos, que é o maestro setembrino. Terra da tertúlia, de tantos poetas, tantos músicos, do rock, da primeira quadra, do calçadão, do maroto, vento norte, levantando a saia das meninas, a antiga cidade das bandas, que abrilhantava os desfiles nos anos 60 e 70, do maior contingente militar do país depois do Rio de Janeiro, da saudade dos tempos da ferrovia, do calor quente, do Beto Pires, mas que a gente morre do orgulho quando canta Capital dos Estudantes, Cidade Cultura, que teve o melhor teatro amador do país. A terra do Marianinho, o gaúcho do século, a terra que nós tentamos exaltar ao máximo no nosso dia a dia. No dia 17 de maio, Santa Maria completa 156 anos. Com seu número crescente de habitantes, é considerada a quarta cidade mais populosa do Rio Grande do Sul. Cidade e cultura, coração do Rio Grande. Muitas são as formas pela qual Santa Maria é chamada. Todos que passam por ela carregam um pouco da cidade e deixam um pouco de si. Lá em Goiás, tem a ideia de que aqui no sul o pessoal é mais fechado, não é sociável com pessoas de fora, mas aqui em Santa Maria, acho que sim também, por ter muita gente de fora, é uma cidade bonita e as pessoas também, elas são amigáveis, conversam, e eu senti como se fosse em casa aqui também. Mas Santa Maria, para quem nasceu aqui e viu hoje, nota o progresso e muita diferença. Há fatores que contribuíram para que a cidade se originasse. O livro Cronologia Histórica de Santa Maria e do extinto município de São Martinho, de Romeu Beltrão, conta a história de 1787 a 1930. Tradicionalmente se diz que a nossa cidade inicia com o acampamento militar, um grupo militar, uma tropa, que está fazendo o estabelecimento das fronteiras no tempo da colônia, quando isso aqui era território dos impérios ibéricos, Portugal e Espanha. Então ela tem uma matriz militar. E isso é fundamental. Posteriormente vai se tornar um entroncamento ferroviário, mas isso lá no final do século XIX, 1885. Por se localizar na região central do estado, foi grande influência de viajantes. É o que conta o autor de Santa Maria, relatos e impressões de viagem. Então, todos os viajantes que nós encontramos, e foram muitas dezenas, o segundo já foi Augusto Santiler, que é um dos maiores botânicos que colocou os pés no Rio Grande do Sul. E assim, uma série de viajantes. Alguns de maior qualidade, de maior renome internacional, outros nem tanto. Mas esses viajantes todos coletamos o que eles escreveram, fizemos uma apreciação sobre o texto escrito e reunimos esta coletânea em uma sequência cronológica, de modo a dar uma visão também da evolução da cidade ao longo deste tempo todo. A diversidade de pessoas e culturas deu base para a formação de uma cidade que é símbolo de acolhimento. Nosso desejo é de que Santa Maria siga recebendo e integrando gente de todos os cantos do estado e do Brasil por muitos anos. Jornal da UFSM emocionado fica por aqui, né? Não esqueça de nos assistir também na internet pelo site ufsm.br barra tvcampos. Lá estamos ao vivo para todo mundo, né? E você pode enviar críticas, sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no nosso jornal. É só mandar um e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato com o telefone 3220-8624. Ou estamos na segunda-feira às 11h30 com reprise às 7h30 da noite. E fique agora mais uma vez com a imagem da nossa Santa Maria e com a voz dos nossos colegas. Com muito orgulho, hein? Regiane Miranda e Rogério Lobato. Até lá! Cidade com gente E gente tem defeitos Mas quando tudo é festa A gente só fala bem Já fosse acampamento E até terra do trem Teus morros lindos verdes Pros meus olhos fazem bem Tem gente que se queixa Do calor do teu verão Mas quem te entende de verdade Entende de emoção E sabe que a quentura Não é mais do que ternura É o amor que tens pra gente Dentro do teu coração Santa Maria Nós gostamos Tchau! Tchau! Tchau!